Música Nossa parada aqui na Concept Baby Bianca, carrinho de bebê é o que nós vamos falar hoje E aqui na Concept Baby não falta nem É muita variedade, né? Tanto de marca quanto de modelo Pra vocês aí, mas vamos falar um pouquinho de alguns que tem aqui hoje Sim, nós trabalhamos com várias marcas Temos Galzerano, ABC Design, Maxi Cose, Kiko e entre outras Nós temos o Como 4, que é da ABC Design É um carrinho muito legal, porque ele acompanha o Moisés Que é muito usado no início, né? Pra as mães, ele vem com um bebê conforto E vem com uma bolsa também, super legal É um carrinho que a pessoa sai também completo Lindo, tem outras cores também? Tem opções de cores? Sim, são duas opções de cores A mais clarinha, que é um cinzazinha grafite, né? E uma corzinha mais escura Agora vamos falar um pouquinho daquele carrinho guarda-chuva Que é um carrinho que a gente usa muito também Quando a criança cresce, porque é muito fácil de manusear, né? Sim, é As mães sempre gostam muito desse carrinho Porque ele é leve, né? E depois pra passear com os filhos que estão mais idade Assim, meses, né? Aí eles preferem mais esse carrinho que é o... Guarda-chuva Guarda-chuva, isso aí Tem também, como a gente tá falando dele Tem opções também de cores aqui E marcas diferenciadas também Sim, todos esses guarda-chuva Eu tenho de várias marcas também E várias cores E assim, todos esses guarda-chuva 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 E assim, todos esses guarda-chuva